Olá, amigos do site da Band News FM, Rio de Janeiro, eu sou Álvaro Bandeira e nos meus comentários de hoje sobre o mercado, eu diria que tivemos dados politicamente difíceis de serem avaliados pelos mercados e os mercados reagiram até mal. Na verdade, tivemos queda nas principais bolsas europeias, queda na bolsa americana e não foi diferente no mercado local. Donald Trump, durante o final de semana, disse que as comunicações da Trump Tower tinham sido grampeadas pelo Barack Obama. Tivemos ainda, durante a semana, a Coreia do Norte disparando quatro mísseis balísticos caindo no mar do Japão e o Japão ficando bastante irritado com tudo isso. Eleições na França cada vez mais complicadas e o candidato Fionn caindo nas pesquisas e isso abre espaço para uma disputa em segundo turno entre Le Pen e Macron, com Macron ganhando no segundo turno. E para completar tudo isso, na China tivemos o início do Congresso do Povo e o primeiro-ministro Li Keqiang disse que a China vai crescer 6,5% no ano de 2017. Um pouco menos do que os 6,7% do ano de 2016, mas isso permitiu uma leitura de desaceleração da economia, de uma política monetária mais restritiva, além de não dar uma maior clareza no comportamento da moeda yuan em relação ao dólar. Por aqui, o dia foi tranquilo, com a pesquisa Focus vindo um pouco mais positiva, mas dados poucos modificados e o saldo da balança comercial brasileiro que atinge, no acumulado até a primeira semana de março, 7,98 bilhões de dólares. Os resultados de tudo isso, Bovespa em queda de 0,67%, destaque negativo para as ações da Vale com queda de 3,1%, dólar em alta de 0,34%, moeda cotada a R$ 3,12,08 e isso mostrou uma reversão porque começou o dia em queda e taxa de juros terminando o dia em queda. Eram essas as considerações, voltamos amanhã, tenham todos uma boa noite, até lá.